Fala, torcedores alvinegros! Estamos de volta com mais uma atualização quente sobre o nosso querido Ceará. Preparados? Hoje vamos falar sobre a preparação da equipe para o grande duelo contra a Chapecoense, que acontecerá amanhã na Arena Condá. Vamos dar uma olhada na provável escalação e em algumas informações importantes. Fiquem ligados! Na manhã desta sexta-feira, o nosso técnico Wagner Mancini comandou o último treino preparatório para o confronto contra a Chapecoense. As atividades ocorreram no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e a equipe está se preparando intensamente para este importante jogo. Após a sessão de treinamento, o grupo voltou à concentração para focar ainda mais nas estratégias. O embarque da nossa delegação rumo a Chapecó ocorreu no final da tarde de sexta-feira. É sempre uma notícia que não gostamos de ouvir, mas infelizmente, temos quatro desfalques importantes devido a lesões. Michel Macedo está tratando de uma entorce no joelho direito, Paulo Vítor enfrenta uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, William Aranhão sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita, e Cha está lidando com tendinite patelar no joelho esquerdo. Todos eles estão sob cuidados médicos e de fisioterapia. Vale a pena notar que nossa equipe não vence fora de casa há mais de 100 dias. A última vitória ocorreu contra o Atlético Goianiense, em 6 de junho, com um convincente 3 a 0. Vamos torcer para quebrarmos esse tabu no jogo contra a Chapecoense. Estamos ansiosos para ver o desempenho do nosso time contra a Chapecoense. Agora, queremos ouvir a opinião de vocês. O que acham da escalação? O Ceará vai quebrar essa sequência sem vitórias fora de casa? Deixem seus comentários e vamos juntos torcer pelo nosso vozão. Até a próxima torcedores!